Uou, 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 as rodas estão girando Uou, 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 as rodas estão girando Pa, 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 pa Usaste dentro de mim carruagens de fogo Usaste dentro de mim carruagens de fogo Elas estão girando sem parar Elas estão girando sem parar Estão queimando, estão queimando todo o lixo Estão queimando, estão queimando todo o lixo Incendiando todo o ser Uou, 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 as rodas estão girando Uou, 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 as rodas do reino do Pai